Pau! Melhor meio do futebol brasileiro. Sete minutinhos de live, a galera vai chegando aí, enquanto isso a gente vai analisando. A gente vai analisando aqui, fazendo a famosa tier list, que agora é moda. Cara, depois das atuações em sequência do Teranjo, eu resolvi trazer essa discussão, né? Quais são os verdadeiros melhores meios do futebol brasileiro? Separei alguns nomes aqui e discuti momento, né, cara? Acho que vale discutir momento, acho que tem alguns nomes com mais grife do que qualquer coisa. Tem outros nomes com menos grife e jogam muita bola. Galera já tá falando aqui, a Rascaeta é fácil. Não sei se o momento é sempre que se eu tô da Rascaeta não. Inclusive dentro do Flamengo. Mas a gente tem alguns nomes aqui, Rafael Veiga. Vou falar todos, né, pra depois ser gente montando. Zaratio, Veiga, Vargas, Teranjo, Tyson, Scarpa, Sanches, Rodriguinho, Renato Augusto, Praxedes, Pirani, Nicão, Nenê, Nátio, Lima, o famoso Lima May, Giamota, Jean-Pierre, Igor Gomes, Juliano, Gabriel Sara, Everton Ribeiro, Diego, Lucas Crispim, Claudinho, Casares, Bosquilha, Nebits, Nebits e também a Rascaeta. E também a Rascaeta. Então até as sete a gente vai dar nessa aqui, depois das sete a gente começa a passar a informação. Vamos começar por baixo, né? Começar por baixo e a gente vai subindo. Eu botei os itens aqui, olho aberto, pro cara ficar ligado porque não tá bom pra ir. Não tá bom pra ir. Então, nessa última linha aí, eu acho que eu já vou botar os dois do Fortaleza. Tá ligado? Os dois do Lion acho que entram aqui. Lucas Crispim e Matheus Vargas. São dois jogadores que tem qualidade, vem jogando bem, os dois vem fazendo um grande campeonato. Mas, no geral, não são meias do nível dos outros. Acho que é mais o Vojvoda tirando muito desses jogadores do que realmente eles reembendam o máximo. Então, acho que são dois nomes com qualidade. Acho que o Lucas Crispim vem fazendo um campeonato espetacular, como um ala esquerda, né? É um cara que ajuda na linha de cinco, mas ataca muito bem também. Mas acho que estão nesse ponto aí pra gente entender também como o Vojvoda vem tirando muito dos seus jogadores. Outro que, pra mim, tá nessa lista. Ronito Casares. Ronito Casares. Bom jogador? Bom jogador. Bom jogador. Mas, cara, tem a questão do... Tem a questão do comprometimento. Tem a questão do... A teoria é diferente da prática. Tem a questão, enfim, de vários fatores assim que mudam um pouquinho Nosso pensamento sobre Ronito Casares. Mas não deixa de ser um excelente nome. Pra botar nessa lista aí também, Outro maluco que vem jogando muito com o treinador atual Vem sendo muito importante, tá? Pode parecer sacanagem, mas é esse aqui. Jean Mota. Jean Mota. Jean Mota cresceu muito depois da chegada do Diniz. Já vinha bem com o antigo treinador que eu confesso que não lembrava que era o Ariel Roland. Agora eu lembrei. Mas o ano do Jean Mota é interessante. Já despertou interesse de futebol europeu. Já despertou interesse de clubes de fora do Brasil. Acho que vem bem na temporada, assim, o Jean. Aí você tem outros jogadores aqui. Que eu acho que não estão nesse mesmo nível. Minha primeira linha é essa aí. De Jean Mota, Casares, Lucas Crispim e Matheus Vargas. Aí você tem a categoria jovem, mané. Categoria jovem é um moleque que não é extremamente maduro. Um moleque que ainda pode crescer muito. Pode evoluir muito. Mas está ali já fazendo uma frente. Mas está ali já fazendo uma frente no Campeonato Brasileiro, tá ligado? O cara que tem uma capacidade, mas não é. Ah, pra mim faltou um nesse olho aberto. Pra mim faltou um nesse olho aberto. Gabriel Bosquilha. Inclusive já despertou interesse do Atlético. O Atlético tentou atrás do Bosquilha. Bom jogador. Está ali no Inter. Acho que o Inter até cresce quando tem o Bosquilha do lado. Do lado não, né? Dentro do time. Mas acho que está nessa primeira partilha. Agora os jovens, né? Acho que vocês já entenderam os jovens. Pra mim. Gabriel Pirani. Uma grata surpresa da boa e eterna capacidade de revelar do Santos. Sempre jogando muita bola. Contra a gente jogou muito. Acho que o Pirani é um que entra no time e dá uma resposta. E mesmo no meio campo que vem evoluindo com alguns personagens como o Sanches chegando. Agora você vai ter o retorno do Jobson. Não imagino o Pirani saindo desse time. É um dos jovens. Gabriel Sara. Do São Paulo. Desde a temporada passada é titular. Mas é um jogador que vem evoluindo também. É um jogador que pode jogar em todas as posições. Atua até na lateral esquerda. Chega muito bem na área pra finalizar. Acho que tem um potencial gigantesco. Gabriel Sara. Muito bom mesmo. Pra terminar... Não. Pra terminar não. Você também tem Igor Gomes. Outro menino de Cotia. Outro menino de Cotia que é uma peça importante. Acho que tá num momento um pouquinho abaixo do querido Gabriel Sara. Mas não deixa de ser muito importante. E você também tem pra completar essa linha de lista de jovens que pode evoluir. O Bruno Prachete. Inclusive eu já joguei bola com o Bruno Prachete. Inclusive eu já joguei bola com o Bruno Prachete. Então acho que o Prachetezinho merece uma moral. É um dos vários jogadores desse projeto do Bragantino. Chegou como contratação mais cara do projeto da Red Bull no Brasil. Então pra Chatezinho ter uma moral. E pra terminar assim também os jovens. Pô, essa aí eu vou deixar pro chat opinar. O GPR pode ser considerado um jovem com potencial de crescimento ou ainda é cedo? Ou ainda é cedo? Pra dizer bye bye. Porque eu gosto do GPR mano. Eu gosto do GPR. Acho que ele tem uma capacidade de passe. De achar em profundidade. O maluco tem o GPS no pé. Joga em espaço curto. Tá ligado? Acho que o GPR tem potencial maneiríssimo cara. Potencial maneiríssimo. Infelizmente é um cara que... Infelizmente é um cara que tem um lado de night. Não consegue ter uma boa relação ali no Grêmio. Tá ligado? O Luiz Breda tá metendo aqui. Já pode melhorar. O Senhor Mago já diz não. Então beleza né? Pode melhorar. Vamos tacar aqui no pode melhorar. Vou ouvir vocês. Outros nomes que estão no pode melhorar pra mim. Outros nomes que podem estar no... Estão no pode melhorar pra mim. Um deles é o Julian. É um... Vou começar com o Nebit. Ou o famoso Benit. Bom jogador. Bom jogador. Entrega quando tá em campo. Entrega quando tá em campo. Mas é sempre uma impressão que o Nebit ainda tem algo a mais pra entregar. Sabe? Ele deixa sempre um gostinho de quero mais no meio do São Paulo ali. Um jogador que chega e custou dinheiro. O Vasco não conseguiu permanecer com o jogador exatamente pelo fato dele ser caro. Então acho que o Nebit está nessa aí de pode melhorar. Outro que pode melhorar. Tá voltando de lesão agora. E eu tenho certeza que vai ser muito importante pro time dele. Ainda mais no momento de concorrência do time dele que tá em competições de mata-mata. Carlitos Sanchez. Pato Sanchez. Muito jogador de futebol, tá? Muito jogador de futebol. Vai crescer muito voltando dessa lesão. Acho que tem um potencial incrível pra contribuir com essa equipe do Santos. Se o Dini souber usar bem o Santos, o Sanchez vai ser muito importante no Santos. E pra terminar esse pode melhorar aqui, vou tacar ali o Rodriguinho. O Rodriguinho é uma das referências do Bahia. Um Bahia que tem Gilberto. Um Bahia que tem nomes interessantes. O Rodriguinho é um cara que sempre espera algo a mais, sabe? O Atlético foi outro jogador que o Atlético chegou a sonar. O Rodriguinho preferiu ir pro Bahia, então é um nome assim que nunca chegou a repetir o nível de Corinthians. Nem mesmo no Cruzeiro. Mas pra mim, pelo menos, sempre deixou uma impressão que ia ser um grande jogador. E foi no Corinthians, né? Foi muito protagonista, foi muito importante. Saiu lá da América Mineira, passou pelo Grêmio. Mas acho que ainda deixa um gostinho nesse time do Bahia de pode melhorar. Mas, né? Acho que é isso, né? Agora estão os picos aqui. Agora vão ficar, pra mim, os melhores do Brasil. Vamos botar na linha de importante? Começar com o Vovô Nenê. Vovô Nenê é referência no meio-campo do Fluminense. Nem parece que tem 40 anos. Vem jogando muita bola. Vem sendo importante. Meteu uma bola maravilhosa pro Gabriel Teixeira. Tá ligado? Meteu uma bola maravilhosa pro Gabriel Teixeira. Maravilhosa, maravilhosa. Pro Gabriel Teixeira. Vem jogando bem. Vem sendo uma peça importante. Tá ligado? Então, tacar ali o Vovô Nenê ali. O cara que teve o treino parado pelo Messi pra cumprimentar. Taca ali o Vovô Nenê ali. Tá ligado? Taca ali o Vovô Nenê ali. Outros nomes que eu acho que podem ser considerados importantes. Juliano. Ainda não jogou. Ainda não jogou. Então, bota o Juliano ali como importante. Vamos ver o que o Juliano pode render. O Yuri Marques já chegou junto com duas sugestões e eu concordo. Tanto o Diego. Tanto o Lima. Tanto o Everton Ribeiro. Tanto o Nicão. Pra mim, e o Zaratio. Pra mim, estão nessa linha de jogadores importantes. Não só aqueles. Aqueles. Protagonistas. Mas são jogadores ali numa linhagem que fazem muito bem ao clube deles. Tá ligado? Fazem muito bem ao clube deles. Então, Nicão, Nenê, Zaratio, Juliano, Diego, Everton Ribeiro e Lima. E agora estão os melhores do Brasil pra mim. Tá ligado? Estão os melhores do Brasil pra mim. Você tem nessa primeira prateleira Arrascaeta. Você tem nessa primeira prateleira Claudinho. Você tem nessa primeira prateleira Nátio. Você tem nessa primeira prateleira Scarpa. Você tem nessa primeira prateleira Veiga. Você tem nessa primeira prateleira Teranjo. Você tem nessa primeira prateleira Tyson. E você tem nessa primeira prateleira Renato Augusto. Sabe? Jogadores assim que realmente desequilibram. Vem desequilibrando. Alguns nomes de seleção, como Claudinho. Como o próprio Arrascaeta. Seleção Uruguaya. Como o próprio Renato Augusto. Já foi muito importante na seleção. Tá ligado? Então, são vários nomes assim que estão num primeiro patamar do futebol brasileiro. Alguns ali estão certamente na lista entre os melhores jogadores do futebol brasileiro. Sabe? Você tem Scarpa Veiga. Você tem o Arrascaeta no Flamengo. Muita gente colocou o Arrascaeta antes de ver minha análise. Antes de ver a lista. O Claudinho não tá nos seus melhores momentos. Mas ainda assim é uma peça muito importante. Sabe? Você tem o Nátio também. Que também já teve momentos melhores na temporada. Que é isso, cara. O Tyson vem jogando constantemente. O Tyson tem mais de 20 jogos na temporada fácil. Ele vem jogando muito, cara. Vem jogando muito. Cria muita, 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 muita chance. Aí o Terence escapa. Mas acho que podem mandar as discussões. Podem mandar as discordâncias de vocês da lista. Enquanto eu vou lendo o chat. Trocaria Everton no Renato. Pro Yuri Marques. Não. Camisa Maravilha. Ih, caralho. Sabia que tinha puxado não, cara. Sabia que tinha puxado não. Agora vocês vão conseguir ver melhor. Então ficou assim, né? Olho aberto. Giamotta. Cazares. Crispim. Matheus Vargas. E Bosquilha. Jovem. Igor Gomes. Gabriel Sara. Gabriel Pirani. E Bruno Pachedes. Pode melhorar. Benite. Jean-Pierre. Benite. Jean-Pierre. Sanches. E Rodriguinho. Importante. Nicão. Nenê. Zarate. Juliano. Diego. Everton Ribeiro. E Lima May. Crack. Crack. Veiga. Crack. Arrascaeta. Crack. Claudinho. Nátio. Terence. Tyson. Gustavo. Carpa. E Renato Augusto. O Vitor Machado falando que o Viver é importante só. O Vitinho não é meia, né, gente? Vitinho é atacante, né? O Vitinho. Obrigado.